E aí, bandidos e bandidas, jovens delinquentes e infratores do meu, do seu, do nosso fabuloso GTA Online, boa tarde, tudo bem? Vamos novamente, Hélio Gringo aqui com vocês, outra vez, vamos novamente a localização dos baús de tesouro da ilha de Caio Perico, de hoje, segunda-feira, dia 26 de abril, vamos pegar essa moto aqui, e já que está apontado para lá, já vamos seguir agora, pegar o primeiro que está em terra firme. Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Localização exata aí para vocês, fácil, fácil localizar isso aqui, não tem erro. Vamos ao próximo, o próximo vai estar submerso, né? São 19 possibilidades de spawn, de dois baús do tesouro, todo santo dia, são dois em locais diferentes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Veja E aí E aí Ó, o menino tá por aqui, assim, ó. Aquele aqui, ó. Fácil, fácil de achar, viu? A criança aqui, ó. Localização exata pra vocês, ó. É só pegar. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Valeu o like. Dá um like aí no vídeo. Compartilha. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber as recomendações. E vamos nessa. Vamos juntos e misturados, porém dormindo separado. Amanhã tem mais. E eu, Hélio Gringo, fui.